Os amigos, eu estou aqui justamente para fazer um convite para vocês, espero que vocês aceitem, todos os tempos, todos vocês. Sabe o que é? Vocês ouvirem vídeo muito importante, muito importante. E talvez mais importante ainda, eu convido vocês a assistirem esse programa, assistirem esse programa, assistirem esse programa, assistirem esse programa. E aí E aí Amém. 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 Amém.